Música Atenção patriotas, aqui é a Capitã Sky da Confederação da Resistência falando. Os formilos estão caindo. Nossa inteligência tem trabalhado intensamente e muito em breve. Nossas frentes chegarão até o seu líder. Levê-lo agora é uma questão de tempo. Mas esta é apenas a primeira batalha de muitas outras que ainda virão. Por isso não desanimem e estejam preparados. Pois após retomarmos o poder, teremos de limpar a forma corrupta como os dirigentes governam o nosso país. Eles estão acuados, com medo e já tentando controlar e censurar as redes de comunicação, principalmente a internet. Nós não vamos permitir isso. Eles precisam saber que são todos funcionários do povo, a sacrifício do povo. Não o contrário. E ainda, que a lei vale para todos e ninguém está acima da lei. As cores da nossa bandeira, o verde, amarelo, azul e branco, não serão jamais trocadas pelo vermelho. Precisamos do apoio maciço de todos vocês fatigados às ruas, participando ativamente dos protestos contra a corrupção. Brasileiros de bem, pela verdade e justiça, avante. Unidos lutando contra o mal vermelho que quer destruir a democracia e a liberdade do nosso país. Voltarei a fazer contato em breve, ou a qualquer momento, se a situação assim não existir. Capitão, escala. E que Deus esteja no nosso. E que Deus esteja no nosso. E que Deus esteja no nosso.